Antes desse vídeo começar, meu pc tá ligando, só queria dizer pra vocês se relaxarem, no final desse vídeo eu comento que eu queria voltar pra academia e tudo mais, que eu tava meio e tal, não sendo saudável, acho que todo mundo sabe essa história, eu comento sabe que eu tô testio e tal, mas esse é um vídeo um pouco antigo já que eu não parei pra editar muito vídeo, então ele tá meio atrasado até, então sabe, tá meio ultrapassado assim né, então não se preocupe, tá bom, eu pareço testio, mas eu já tô bem. Eu já voltei pra academia, já tô comendo direito, já tô, já tô bem melhor, já tô o que? 3% melhor, já tá legal, então não se preocupe, porque muita gente vem assim no Twitter, assim, quando eu comento que eu tô testio e não sei o que, pessoal, Jake, não fica assim, não fica testio, Jake, Jake, mas relaxa, então tá tudo ok, tá tudo bem agora, fica aí com o vídeo então, é nóis. Vou gravar um vlog first person sobre um vlog first person, que eu tô muito puto, velho. Ai, são duas horas da tarde, acabei de acordar, e não teve vídeo ainda, né? Duas horas da tarde já, eu lanço os vídeos? Oito horas da manhã, duas horas da tarde, não saiu ainda, ué, velho. Pra você ter uma ideia de como os vlogs first person estão ficando ultrapassados, tipo atrasados, esse foi um vídeo que eu gravei do último vlog first person que teve, que faz muito tempo já, que é o muito doce, carinha louca. E é por isso que eu vou perdendo o gosto de editar eles, porque tem muita coisa, eu vou gravando nesse meio tempo, eu gravo muita coisa. E, tipo, editar tudo fica longo, sabe? O último vlog first person ficou 20 minutos, cara, isso aí é um absurdo. Então, sei lá, eu tenho que ou aumentar a frequência deles, ou, sei lá, gravar menos e postar, não sei, não sei. Eles são meio chatinhos de editar, são os mais chatinhos, por isso que eu evito um pouco. Mas vamos ver, né? Só pra vocês terem uma noção do quão... do quão... tá foda, né? Nossa, faz muito tempo que eu gravei essa porra, mas depois começa a ficar um pouco mais atual, né? Enfim, aproveita o vídeo. Essa porra desse vídeo aqui, mano. Puta que... Vou mostrar a timeline dele no Vegas. Na verdade, eu não vou mostrar agora. Cara, eu fiz o seguinte. Eu editei esse vídeo uma hora da manhã. Eu terminei as duas. Eu coloquei pra renderizar. Enquanto eu tava renderizando, eu fui fazendo a thumbnail dele. Vou mostrar a thumbnail dele aqui. Essa aqui é a thumbnail dele. Eu tava desenhando isso aqui, demorou 30 minutos, eu acho, ou até menos. Terminei duas horas de editar, coloquei pra renderizar, e eu terminei duas e meia. O vídeo ia demorar uma hora pra renderizar. Eu terminei de fazer isso aqui em 30 minutos. Ou seja, a renderização eu já tinha passado 30 minutos, né? Não. Quando eu terminei de desenhar essa porra, eu vim pro Vegas. O Vegas tinha crachado, eu não tinha percebido. Ou seja, eu pedi 30 minutos que o vídeo podia estar renderizando. Não sei se eu tô pra entender. Basicamente, eu desenho enquanto tá renderizando pra eu poupar tempo, né, velho? Tipo, mas o Vegas crachou. Legal. Beleza, mas foram só 30 minutos, eu fui tentar renderizar de novo. Já era duas horas e meia da manhã. Eu coloquei pra renderizar de novo e fiquei vendo uns vídeos de um youtuber que eu gosto. Figlet. Figlet. Não sei como se pronuncia. Ele é um youtuber de Plurinobra Round. Eu vi uns três, quatro vídeos dele. Voltei pro meu PC. O vídeo ia demorar uma hora e dez pra renderizar. Eu chego aqui, depois de uma hora, faltando dez minutos, o Vegas crachou em 80% da renderização. Já era três e meia da manhã. Aí eu já tava sem esperanças. Mas o que aconteceu foi o seguinte. O Vegas tem uma opção. Eu vou abrir aqui o Vegas, foda-se. Que é aqui, ó. GPU Acceleration. Isso aqui tem que estar desligado, senão o Vegas cracha. Isso é muito idiota. Tipo, se tiver ligado o Vegas cracha. Você tem que desligar. Deixar off, né? Como eu troquei de placa de vídeo, ele ficou ligado. É, eu troquei de placa de vídeo, ele ligou automaticamente por causa da nova placa de vídeo. E foi por isso que crachou. Eu vou mostrar a timeline do vídeo que eu tava tentando renderizar. Olha isso, mano. Era gigante. Era vinte e cinco minutos. Olha isso. É muita coisa. É um vídeo, tipo, enorme. E deu problema na renderização. Mas eu desliguei a CPU Acceleration e coloquei pra renderizar de novo. Uma hora e dez minutos. Já era três e meia da manhã. Na verdade, aí já era, tipo, quatro e dez da manhã. Sei lá, mano. Eu só sei que seis horas da manhã. Eu já tinha assistido uns bagulhos lá no YouTube e tal. Já fiz... Eu tinha desenhado até. Fiz um monte de coisa. Puta que pariu. Aí, terminou de renderizar. Seis horas da manhã. Terminou de renderizar. E o que eu fiz? Falei, graças a Deus. E coloquei pra upar no YouTube, né? Tá vendo isso aqui? Tá seis horas. Até as duas e meia da tarde. Enviou vinte e fucking oito por cento. Bugou. Por algum motivo. Bugou. Eu não sei o que aconteceu. Eu dormi na paz. Pensando, tipo, beleza. Eu vou dormir enquanto eu envio o vídeo. Quando eu acordar, já vai ter enviado. E enviar, mano, umas nove horas da manhã, tá ligado? Já ia ter terminado de enviar. O que aconteceu? Eu acordo duas e meia da tarde. E parou no vinte e oito por cento. Por algum motivo estúpido. Eu tô passando o vídeo no Handbreaker agora. Que é um vídeo... É um programa que deixa os vídeos menores. Em vlog first person ele ajuda bastante. Geralmente corta tipo 50% do vídeo e tal. É... Vai ficar uns 500 mega pra enviar. Mas mesmo assim, mano... Puta que pariu. Que raiva, velho. Como que deu tudo errado nesse vídeo? Eu coloquei pra renderizar a primeira vez. Crashou. Coloquei segunda. Crashou. Aí a terceira foi. Uma hora e dez pra renderizar. Já era seis horas da manhã. Coloquei pra enviar e estacou em vinte e oito por cento, velho. Agora eu vou ter que colocar o Handbreaker e enviar o vídeo em sete horas da tarde. Puta que pariu, mano. O vídeo quando ele sai muito tarde pega menos visualização porque não fica o dia inteiro no ar, velho. E tipo... Eu tava seguindo o horário certinho, mano. Por causa dessa merda, velho. Tudo dá errado. Fudeu. Assim, tipo... Vai ter que esperar essa porra agora carregar. A minha internet vai ficar uma bosta por umas quatro horas enquanto envia o vídeo. Porque quando eu tava upando, mano, eu não consigo usar a minha internet. É um bagulho ridículo. Ai, cara. Eu achei que ia acordar e já ia ter enviado essa bosta. Já tinha sofrido o suficiente de ontem, tá ligado? Mas não. Eu vou ter que enviar de novo. Não sei por que bugou. Nunca vou saber. É um mistério da humanidade. Foda-se. Vou enviar de novo. Eu espero que fique nos 500 MB esse vídeo. Pelo amor de Deus. Vamos ver no que vai dar, né, velho. Caralho. Eu tô muito triste, mano. Tô muito triste. Não era pra isso acontecer. Eu não vou poder usar a minha internet agora. Nem sei o que eu vou fazer, mano. Eu fico ansioso. Eu não consigo. Eu vou ter que deixar isso aqui aberto. Não, não. Sei lá. Sei lá. Meu Deus. Nem sei o que dizer, cara. Eu só tô vindo aqui. Aqui eu tenho que falar sussurrando, mas... Eu prefiro falar aqui, nessa parte da casa, do que ficar no meu quarto. Eu acho que... Eu aguento ficar no meu quarto a minha vida inteira. Mas eu acho que gravar todo o Vlog First Person lá não dá. Eu tô oficialmente em decomposição. A minha vontade de viver finalmente me deixou. Mas isso aconteceu num momento muito bom. Lançaram muitos jogos atualmente. Mano, eu vou mostrar pra vocês agora o jogo. Pera aí. Eu tô jogando lá no meu PC. Esse aqui é o meu recinto. Sei lá. Eu tô... Eu não tô com ânimo pra fazer. Literalmente porra nenhuma. Mano, puta que pariu. E é bom que esses jogos lançaram, porque eu posso esquecer que eu existo. Essa hora que eu queria uma TV. Porque eu ia ligar o HDMI, colocar a TV ali. Ia ficar na minha cabia aqui. Ia jogar ali na minha cama, tudo confortável, com a luz apagada, deliciosa ali. E a parte desse aqui lá. Mas não, eu tenho que jogar aqui no PC. O que é meio triste. Na verdade, eu posso arrastar o monitor. Porque até que ele é grande. Eu posso arrastar o monitor pra cá e deitar aqui. Mas... Não sei. Eu preciso do fone, na real. O fone, ele não chega. Ele é muito curto, cara. Olha onde esse fone chega, mano. Olha isso. Só chega aqui, velho. Tipo, filha da puta. É muito curtinho esse cabo. E ele é um fone que abafa o som, cara. É muito estranho. Eu coloco ele e não consigo ouvir mais nada em volta, meu. Enfim, eu vou mostrar aqui o que eu estou fazendo atualmente. É esse joguinho aqui, velho. É um jogo muito bonitinho. Puta que pariu. É um G.R.P.G. É um RPG japonês. É um anime, velho. Olha que desliça. Tem várias wifu, tem várias lolizinhas. Tá bem divertido, tá bem legal. É bom pra esquecer que você existe. Jogo do tipo, sabe? Você esquece que você é um ser humano. Você tem que fazer coisas e tal. Simplesmente fica jogando. E foda-se, espera a sua morte. Eu quero jogar tipo umas 100 horas nessa porra. Na verdade, eu acho que nem tem como. Eu acho que no máximo é 15 horas, talvez. É bem legal, né, mano? Olha que bonitinho. Oh my God, this fucking cute, mano. Eu faparia pra isso, mano. Vou fapar já já pra isso, na real. Olha aqui, que mulher. Olha. Oh fucking shit. Oh my God, look at this shit, velho. Eu já estou jogando. Sinceramente, eu não estou afim de fazer nada. Eu já tenho o vídeo pronto e tal, mas eu não estou com o ânimo. Sei lá, eu estou com o ânimo de viver, cara. Eu não estou com o ânimo de entrar no Twitter. Eu não estou com o ânimo de fazer nada. Na moral, eu estou... Sei lá. Sei lá. Sei lá. Simplesmente sei lá. Eu quero ver, cara. Eu estou meio que tipo nessa fase aqui. Mas uma hora eu tenho que melhorar, velho. Uma hora eu tenho que mudar. Uma hora, sei lá. Alguma coisa tem que acontecer. Eu estou... Eu estou vendo alguma coisa pra fazer. Porque eu pensei, né? Eu vou ficar um tempo assim, mas eu estou realmente muito sedentário. Não, eu estou tipo no nível máximo de sedentarismo. Isso é ruim. Não é bom. Eu sei disso. Eu nunca fui nesse estilo. Nunca, nunca, cara. Sempre fiz alguma atividadezinha. Sabe? Sempre, sempre. Saia pelo menos um pouquinho e tal. Então eu vou ver. Eu vou conversar com algum amigo meu. Algo do tipo. Pra animar, né? Pra fazer alguma coisa, sabe? Praticar qualquer esporte que seja. Imagina eu bater numa bola. Nossa. Jake Pudzin. Atacante, né, velho? E eu vou ver, mano. Eu queria muito jogar tênis. Sabe? Assim, ó. Pei, pei. Porque eu era profissional de ping-pong, né? Não sei se vocês sabem antes do YouTube. Eu era profissional de ping-pong. Daí eu queria jogar tênis, velho. Mas tênis só tem numa cidade próxima daqui. E é caro pão cacete, né, velho? Mas eu posso aproveitar que agora eu sou multibilionário. Não sei, né, mano? Tem que ver, tem que ver. Então, provavelmente, eu espero que essa seja a minha última semana de videogames. 24 barra 7. 24 barra 7, pra quem não sabe. É 24 horas, 7 dias da semana. Ou seja, é meio que, tipo, todo dia, sabe? Tipo, videogames todo, toda hora. Eu espero que seja a minha última semana de videogames toda hora. Eu acho que eu conserto isso. Tem muita coisa que eu tenho que consertar, na verdade. Eu ainda tô postando vídeo, mas o que eu tô postando eu não tô curtindo muito, na real. Eu preciso de um up, cara. Eu preciso de um up. Uma videozinha. Não, eu preciso de alguma coisa pra, sabe? Eu voltar, assim, a ser Jake Puddin. Felizinho. Sei lá, sei lá. Sou tudo num tempo da sociedade atual. Sei lá, mano. Vou ver. Se eu zerar essa porra... Eu acho que até eu zerar essa porra aqui, eu volto ao normal. O lançamento do Cuphead me ajudou muito a não me suicidar, cara. Você não faz ideia. E aí, véi? Eu tô fazendo um chocolate quente. Misturo várias coisas aqui, tipo... Também sujo aqui, é. Deixa eu esconder. Acertamente, fica um chocolate quente. Estou fazendo agora. Colocar nessa caneca, que eu acho ela muito bonita. Caralho, eu acho essa caneca muito bonita. Eu tava vendo o live do Alan. Um vlog do Alan, jogando Cuphead. Que eu joguei essa madrugada. Joguei... Peguei 50% do jogo. E eu parei no dragão, né? O dragão do Cuphead. Se você assistiu o live do Alan, você sabe de quem eu tô falando. É esse dragão do Cuphead. Puta que pariu. O Alan, ele ficou... É que o jogo, ele é estupidamente viciante. Ele destrói o seu cérebro. E você fica dando retry muitas vezes. Porque você não para. E foi a mesma coisa comigo. Eu tava tentando. Tipo, eu comecei. Eu fiquei tipo, uma hora. Assim, então eu falei. Mano, chega. Chega. Eu fui conseguir fechar o jogo. E o Alan ficou muito tempo naquele dragão. E tipo, foi muito engraçado. Eu tô vendo o Void agora. Caralho, eu ri muito. Eu ri muito, 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 muito. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é viciante. É difícil. Nossa. Eu não sei se eu vou conseguir zerar, cara. Enfim, uma coisa que eu notei é o que eu percebi, o que eu tô sentindo falta esses dias. Tipo, por que eu tô tão meio que zoado, assim. É só uma coisa que eu tô sentindo falta mesmo. É que eu não sei se vocês conseguem entender. Igual eu consigo. Porque, sei lá, é relacionado a mim. Deixa eu terminar esse chocolate quente aqui. Acabou. Eu... Antigamente, eu gravava vídeo todo dia. Eu gravava, editava e postava. Quem sabe, sabe. Ou seja, era um bagulho bem atual. Tipo, eu ia lá gravar agora pra postar hoje. Então, todo começo de vídeo, eu falava alguma coisa do meu dia. Alguma coisa atual minha. Todo começo de vídeo, eu falava alguma coisa que eu queria, assim. Tipo, por exemplo, se eu fosse gravar hoje, eu ia falar. Nossa, mano, eu passei muita raiva no dragão do Cuphead e tal. E eu ia falar no vídeo de hoje, né. Digamos assim. Isso, uma coisa atual minha. Não sei. Eu sempre fazia isso em todos os vídeos. E como eu parei de gravar todo dia, eu meio que parei de fazer isso, né. Então, eu não sei. Isso... Não sei. Eu sinto um pouquinho de falta disso. Porque eu não tenho nenhum, realmente, amigo próximo. Qualquer pessoa muito próxima. A ponto de eu falar alguma coisa minha, assim. Não sei explicar, sabe. Tipo, você só fala alguma coisa. Tipo, ah, é... Sabe, quando você tem um amigo bem próximo, assim. Você fala qualquer merda. Ela fala, mano, eu ri pra caralho vendo isso aqui e tal. Eu não sei explicar. É, é uma coisa que eu percebi agora que o 12 de não falta é isso. Mas o bom é que, por exemplo, eu já tenho vídeo programado pra vários dias. Então, se qualquer imprevisto acontecer, vai ter vídeo. Whatever. E é muito melhor assim. Porque, por exemplo, eu ia ter que gravar agora. Editar depois. Enviar. Fazer thumbnail. Cara, antigamente, eu tava literalmente acordando pra fazer vídeo. Aí eu fazia vídeo e dormia. Era literalmente isso. E agora eu tô tendo realmente um tempo pra mim. Então, eu prefiro desse jeito. Mas isso... De... Sei lá. Falar... Falar qualquer coisinha minha, assim. Qualquer besteirinha minha. Eu sinto um pouco de saudade. Eu acho que eu vou começar a usar mais o Twitter por causa disso. Então, não tô necessariamente pedindo pra você me seguir. Dessa vez, não. Só tô falando que eu acho que eu vou começar a usar mais. Tipo, eu vou twittar lá, sabe? Tipo, agora, assim. Ah, pô, eu passei mó raiva lá no chefe do Cuphead. Sei lá. Sei lá, cara. Por algum motivo. Não faz alguma falta. Eu... Não sei explicar. Eu realmente não sei explicar. Eu vou tomar meu chocolate quente. Fica quietinho. Eu sempre começo a usar o Twitter mais. Aí eu vou parando consideravelmente, assim. Pra algum motivo estúpido. E o pessoal é bem gente boa lá. Então, acho que eu vou começar a usar mais lá. Não sei. É que tem muita gente mal educada lá, né, velho? Eu acho isso muito escuro. Sério, eu tenho muita raiva dessas pessoas no Twitter. É o que me impede de ler as mentions do Twitter, assim. Eu penso, caralho, eu vou ver algo do tipo, assim. Tipo, um bagulho desnecessário do caralho. É por isso que às vezes eu não respondo lá e tal. Só... Não é sempre que eu vejo as mentions. Eu... Sei lá. Só às vezes eu pego, assim, e respondo, tipo, um monte. É... Basicamente isso. Enfim. Vou colocar meu chocolate quente que vocês vão ver. Na verdade, eu tô meio com medo. Ele tá muito quente, então eu tô com medo de eu me foder aqui. Pera aí. Ai, ai. Mas Cuphead é nice, hein, guys? Nossa, Cuphead é muito bom. É... É um jogo que... Pera aí. Deixa eu acertar o buraco aqui. Tá um jeito mal. Oh, my God. É muito doce. Não é bom tomar sempre. Não vou nem passar receita. E... Enfim. Vou fazer um pãozinho pra acompanhar. E é isso. É... Né? Tá uma manhã bem da hora, né? É... É... Eu não sei. Eu tô animado. Esses dias. Eu... Eu estou conversando com pessoas bem legais. Uma pessoa em específico, na verdade. Que... Sei lá. Me animou um pouco, assim. É... É uma pessoa bem legal. E... Sei lá. Vou tomar o meu chocolate quente. Vou comer um pouquinho. E vou assistir coisinha, sei lá. Porque segunda-feira... Eu acho que eu começo a viver. Talvez. Não sei. Enfim. Hey, Mr. King Dot. Minha futura alimentação... Vai se basear nessa porra aqui. Giant Way. Eu... Eu tinha falado, né? Eu tava pretendendo começar a fazer alguma coisa. Algum exercício, alguma coisa. Alguma atividade que é bom. Tipo, hoje você não percebe que faz falta. Mas no futuro você vê e fala... Puta. Por que eu não fiz uma atividade quando eu era mais jovem? Não é mesmo? Então, muito provavelmente vou iniciar o projeto Jake Monstro 2018. Porque esse ano... Meou. Pra quem não sabe, eu já tentei ir pra academia. E eu pretendo voltar pra academia agora. E pelo menos, talvez, levar a sério. O meu objetivo é só fazer realmente uma atividade. É... Por isso que eu vou com um amigo meu. É... Ir pra academia treinar pra caralho. Foda-se. Não conversava com ninguém, sabe? Eu só entrava lá, treinava, fazia a porra do meu treino e ia embora. Mas dessa vez eu vou, tipo, com um pensamento muito mais casual. Eu acho que assim eu consigo prolongar até. Vai valer muito mais a pena pra mim. Ou seja, eu chamei um amigo pra ir. Então eu vou com ele, tá ligado? Todo dia a gente vai. Todo dia a gente marca um horário pra ir. Tipo, a gente conversa e tal. Enquanto treina é muito melhor, cara. Incentiva pra caralho você ir, velho. Porque você ter só o incentivo do treino não dá. Não dá. Então, vai começar amanhã. Eu acho que é uma coisa que eu tô precisando. Só que pelo menos respirar um ar diferente, como a minha mãe fala. Sabe? Não ficar tanto tempo em casa. Mas eu já tinha em mente isso. De que eu ia ficar muito tempo em casa. Por vários motivos. Mas eu tenho que parar o mais cedo possível com isso, né? Então, a academia já vai ajudar pra caralho. Eu acho que eu consigo focar. Se eu focar igual eu foquei em Cuphead na academia, meu amigo. Em 2018 eu vou tá como, velho? Puta que pariu, velho. 80 de braço, no mínimo. Enfim, isso vai pelo menos dar um... Isso vai pelo menos dar um... Tchan. Diferente. Nos vlogs first person, eu acho. Que eu vou tá fazendo coisas diferentes e tal. Eu posso, talvez, gravar na academia. Eu não pretendo. Mas, pelo menos, sei lá, velho. Vou poder comentar coisas diferentes, sabe? Coisas da academia, talvez. Dar uma variada e tal. A vida funciona assim, né, cara? O meu canal, os vlogs first person, é basicamente o que minha vida retrata. Então, é. Vai ser bem legal. Meus pais fazem academia. Minha mãe e meu pai. Meu irmão também. Minha irmã, ela fazia, mas parou. Porque ela tá na faculdade. E trabalhando ao mesmo tempo. Tipo, se ela fizer academia. Puta que pariu. Ela não vai ter tempo nem pra respirar. E agora que eu tô com bastante tempo, vai ser da hora. Voltar pra academiazinha. Mas eu deixo isso pra amanhã. Agora são duas horas da manhã. Eu não sei se eu vou ficar acordado pra tentar arrumar meu horário. Ou se eu durmo um pouco antes de ir pra academia amanhã. Que eu vou o primeiro dia amanhã, né? Não sei o que eu vou fazer, cara. Eu só sei que eu preciso editar um vídeo. Fazer thumbnail. Postar. Eu vou demorar pelo menos umas duas horas. Pra fazer tudo isso, eu acho. Eu vou deixar em venda enquanto eu durmo. Eu acho que eu vou dormir umas cinco da manhã. Acordar uma meio-dia, sei lá. E tentar dormir cedo amanhã. Eu acho que esse é o meu objetivo de vida atual. É isso. Oh boy. Acabou o vídeo. Acabou o videozinho. Mas só pra deixar claro pra vocês, né? Dar uma atualizada. Sim, já voltei pra academia. Já tá me alimentando melhor. Meu horário já tá certinho. Eu tô acordando seis horas da manhã todo dia. Eu acho que não vai ferrar agora. Porque eu tô chegando muito cansado em casa. E quando eu estiver cansado, eu quero dormir. Então eu provavelmente não vou ter insônia. Sei lá, algo do tipo. Então, é isso. Tô bem. Tô bem, ok? Podia estar um pouquinho disto do vídeo, mas tô bem. A frequência do canal, eu não sei como vai ficar com esse daqui. Eu tenho que me acostumar ainda a lidar com as coisas. Enfim, espero que tenham gostado. Até a próxima. Todo dia. Ou quase. Nesse canalzinho chamado Jake Pudim. Que sou eu mesmo. Até. Tchau, tchau, tchau.